Olá pessoal, estou hoje aqui em Foz do Iguaçu, Catarata do Iguaçu Maravilhoso lugar, cheio de energia, vocês tem que conhecer esse lugar É uma das 7 maravilhas do mundo Vou falar em energia, eu quero falar de energia com vocês As águas, elas tem como objetivo chegar ao fundo do mar Elas passam por todos os obstáculos, a água tem flexibilidade Ela contorna obstáculos dessa altura, ela passa represas Ela contorna florestas, ela segue sempre o rumo com a energia E é sobre isso que eu quero falar com vocês Como é que está a energia de vocês para superar os obstáculos da vida de vocês Como é que está a força de vocês, como é que está o fluxo na vida de vocês Aprendam com a cachoeira, aprendam com as águas Foque em um objetivo e vá com toda a energia Vá com toda a força e vá com toda a vontade Eu sei que você consegue fazer mais, eu sei que você consegue ir muito mais além Vá com mais energia, vá com mais força, vá com mais vigor Vá acreditando, fé inabalável, que você vai alcançar os seus objetivos Seja extraordinário Obrigado 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 Obrigado